Quando eu quero descansar, eu venho aqui para esse cantinho. Você vai conhecer agora o lugar que eu gosto. Aí, tem aqui a Porteura, a Baça, a Zangola. Vamos chegar na fazenda. Vamos chegar na fazenda. Aí, seu moço. Olha lá, olha lá o velho rio. Vamos chegar na fazenda. Olha lá, Barreirinho. Olha lá. Coisa linda. Aqui está meu carangueio. Esse cantinho aqui foi onde tirou a foto da família. Aqui, todo mundo reunido. O barracão nosso deixou rasquinho, reuniu a família. Vamos lá. Vamos lá mostrar a represa e o pioche. Vamos lá. 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 Muito legal isso aqui.